O sacerdote Joiada faz um pacto com os comandantes do exército, levando os oficiais e os levitas a derrubar a rainha Atalia e tornando Joás rei de Judá. Depois de armar seus apoiadores, ele proclama publicamente Joás como rei e Atalia é morta. Joiada declara que ele, o povo e o rei seguirão ao Senhor. O povo responde destruindo o templo de Baal e se regozejando porque Atalia havia sido derrubada. Atalia, a mãe do rei Acasias, foi morta ao fio de espada. Sim, foi um duro castigo, porém foi um castigo justo ou uma consequência natural para quem usou a sua vida para causar problemas. Mas, como seres inteligentes que nós somos, devemos tomar a decisão de usar a nossa influência para o bem, pela graça de Deus. Dessa forma, não precisaremos viver preocupados nesta terra, preocupados que alguém pratique violência contra nós. Mas melhor do que isso, não teremos razão, não teremos medo do juízo divino, porque para quem está com Deus, o juízo divino não será de destruição e sim de redenção. Viva o dia de hoje na segurança de que Deus está com você e quer abençoar você. Viva o dia de hoje na segurança de que Deus está com você e quer abençoar você. Viva o dia de hoje na segurança de que Deus está com você e quer abençoar você. Viva o dia de hoje na segurança de que Deus está com você e quer abençoar você.